Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A chuva desta quarta-feira causou muitos problemas, principalmente para os moradores das zonas norte e leste da capital. Ao todo, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros registraram 36 ocorrências. Por aqui, tudo ficou debaixo d'água. Na casa do seu Altenir, a família tentava salvar o que restou dos equipamentos. Um vídeo mostra mesas, como barricadas, para evitar que a água entrasse na casa. Mas não teve jeito. O comércio vai precisar ser reconstruído. O lixo acumulado às margens desse garapé ajudou a alagar tudo. A água estava pouco, mas depois ela foi subindo e chegou naquele momento ali que você via. Ele e outros moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte, sofreram com a chuva que atingiu a capital nesta quarta-feira. A água passou aqui, na cintura da gente, aqui por cima do asfalto aqui. Aí a situação já é triste, as casas alagou tudo aí. A chuva começou às quatro e meia da manhã, horário em que seu Luiz voltava para casa aqui na Cidade Nova. E durou cerca de seis horas, segundo a Defesa Civil. Não é a primeira vez. E já foi falado para... Porque o município aqui é responsável por isso aqui. Já virou rotina os danos causados pela chuva aqui na capital. Só pela manhã foram pelo menos 15 ocorrências registradas pela Defesa Civil do município. E uma delas é essa daqui, um desabamento de muro no bairro Amazonino Mendes. Por pouco, ninguém se feriu. Eu saí aqui fora para ver o movimento, como que estava a chuva. Aí o meu vizinho aqui da frente de casa, ele já estava acordado. Aí nós conversando aqui, olhando lá embaixo, devido a forte chuva, estava tudo alagado. Foi na hora que eu falei para ele que eu ia tomar um banho, que eu ia para trabalhar. Aí foi chegando na porta de casa e o muro desce. Graças a Deus que isso foi dando os materiais. Gerson mostra as rachaduras. O filho dele dormia no momento em que o muro caiu. Isso aqui ficou cheio d'água, a porta fechada. O meu guarda-roupa, ele ficou mais ou menos dois palmos de água aqui na casa. Daí a gente teve que abrir a porta quando caiu a água. A estrutura que cedeu é de um supermercado que está em construção. A empresa responsável pela obra disse aos moradores que vai se responsabilizar por todos os danos. O corpo de bombeiros registrou até o fim da manhã 36 ocorrências. O alagamento de algumas áreas, tendo em vista o entopimento de algumas vias, algumas tubulações e principalmente pela subida das águas de alguns igarapés. Tivemos alagamentos nessas regiões e algumas quedas de muros provocadas por deslizamentos de terras. Muitos registros foram feitos pelo celular. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, ruas alagaram. Mesmo cenário no Santa Etelvina. Já no Monte das Oliveiras, cinco postes de energia elétrica caíram. No Conjunto Boas Novas, na Cidade Nova, um muro caiu em cima deste carro. Já no Tancredo Neves, uma idosa de 62 anos ficou presa em casa depois que o muro do vizinho caiu. Foi preciso cerrar a janela da residência para fazer o resgate. A média de chuvas em janeiro é de 200 milímetros. Mas, segundo a Defesa Civil do município, só hoje choveu quase a metade disso. Mas, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, as chuvas continuam abaixo da média. Nós terminamos a atuação do El Ninho aqui nessa região. Portanto, as chuvas que são esperadas para esse período devem correr abaixo da média. A previsão é que deva continuar assim por mais três meses. Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na zona sul de Manaus. Segundo a polícia, eles usavam crianças para atrapalhar o trabalho dos policiais. Um mês de investigação. Foi o tempo que a polícia levou para chegar até Laís Pantoja e os irmãos Matheus Batista de Souza, de 19 anos, e Naysson Batista, de 21. O motivo da prisão? Envolvimento com o tráfico de drogas. Dividimos as equipes. Uma equipe foi efetuar a prisão dos irmãos do tráfico, que é o Matheus e o Naysson, e a outra equipe foi fazer a prisão da Laís. Com sucesso, conseguimos encontrar na casa da Laís essa quantidade de drogas. Vocês conseguiram ver várias trouxinhas, pacotes de maconha. Com o Naysson, na verdade, eles foram presos dentro do beco no momento que eles estavam fazendo a venda. Inclusive, o usuário foi detido aqui na delegacia, prestou esclarecimento de forma que eles estavam comprando droga dos dois. Com os suspeitos, os policiais apreenderam trouxinhas de oxi, cocaína, maconha do tipo skunk, além de R$ 88,00 em dinheiro. Os acusados foram presos na rua Inocêncio Araújo, no Beco, a Juricaba, no Educando, em Zona Sul, aqui de Manaus. O detalhe é que, durante a ação policial, os bandidos usaram as crianças como escudos. No momento que a polícia vai fazer a abordagem, o jogo chega no local e coloca as crianças, crianças de um ano, dois anos, três anos de idade, no meio dos becos para fazer com que a polícia fique impedida de entrar e fazem também um escândalo absurdo. Enfim, essas ações como se fosse a polícia que estivesse agindo de forma arbitrária. A polícia disse ainda que as mães das crianças serão identificadas e podem ser penalizadas. Já os suspeitos foram levados à cadeia pública de Manaus. Durante o coletivo, o delegado Jorge Gomes também falou sobre a ameaça de morte que sofreu nos últimos dias. Na verdade, vamos continuar nosso trabalho. Quanto mais ameaça nós estivermos sofrendo, mais nós vamos trabalhar para poder impedir que esse crime de tráfico se alastre na cidade. Cinco presos foram transferidos do presídio de Manaquiri para a cadeia pública de Manaus. Foi depois do motim de ontem por melhorias na alimentação. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que portões, celas e outros objetos foram danificados durante a rebelião. Mas ninguém ficou ferido. As meninas do time de Iranduba embarcaram hoje para o Piauí, onde jogam amanhã contra o Tiradentes. É a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma paradinha para selfie. Registro do momento que elas tanto esperavam. É, mas a viagem vai ser longa. Só em Brasília elas vão perder quatro horas em uma conexão. Não vai ter tempo para descansar. Por isso, travesseiros e almofadas. Infelizmente, a logística foi feita em cima da hora. O Náutico desistiu. Então, a organização do campeonato teve que mudar toda a logística. Vamos esperar quatro horas em Brasília hoje e na volta mais sete. De Brasília, as meninas seguem para o Piauí, onde vão enfrentar o Tiradentes. É a estreia do time de Iranduba no Campeonato Brasileiro Feminino. Jogo fora de casa, já viu, né? A gente vai ter desafios muito grandes com meninas novas, né? Espero ter um bom resultado lá fora. Mas graças a Deus estamos muito preparados pela dificuldade que a gente tem. A gente vai trazer um bom resultado de lá. O time tem cinco jogadoras amazonenses e 15 contratadas para a temporada de 2016. A maioria já passou por outros clubes e também pela seleção brasileira. Samia Priscila conhece bem o Tiradentes do Piauí. E isso deve ajudar. Ano passado eu estava no São José e a gente jogou contra a semifinal. É um time muito aguerrido, não para de correr nem um minuto. E não desiste, que isso é o principal na nossa categoria, né? Mas eu acredito que junto com as minhas companheiras aqui a gente vai fazer uma grande estreia. O time de Iranduba já disputou a Copa do Brasil e o Brasileirão do ano passado. E agora mais uma história começa. Amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, lá em Teresina. E as escolas de samba de Manaus intensificam os ensaios, esquentam os tamborins. De volta ao grupo especial, a Andança de Ciganos promete pintar o sambódromo com as cores da escola. Tambores, percussão e tamborins. Esse é um ensaio da Andança de Ciganos. A vermelha, azul e branca da Cachoeirinha vai entrar na avenida com 2.300 brincantes em 25 alas. No grupo especial A3 Carnavais, a agremiação será a última a se apresentar no sambódromo. E espera ficar entre as três colocadas desse ano. Nós vamos falar de cores, deixar a avenida muito colorida, mas principalmente contar a história do surgimento, da criação, até os dias atuais. O emprego das cores pelos nossos artistas locais, como Turenco Bessa, Moacir Andrade, Picasso e outros mais. Se tem bateria, tem madrinha. Dois anos longe do carnaval, Vanessa volta com tudo em 2016 para Andanças de Ciganos. Andanças de Ciganos é uma escola que me recebeu de braços abertos. Só tenho que agradecer ao presidente, o doutor Vilso Benayon, a família Benayon, a comunidade da Cachoeirinha. Ela só tem 18 anos e muito samba na ponta do pé. Além do reinado da bateria da escola de coração, Raíssa conquistou o título de rainha do carnaval de 2016. Para mim, hoje está sendo muito gratificante, porque eu estou vestindo a camisa de todas as escolas, a do meu pavilhão, que é Andanças de Ciganos, e estou representando duas vezes as escolas. O ensaio acontece todos os dias, a partir das nove da noite, em frente à quadra da escola na Avenida Borba, na Cachoeirinha, zona sul da cidade. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Brasil.